Olá, amigos, é tão bom conhecê-los, olá, amigos, olá. Quem quiser, só esticar a mão pra frente, por favor. Eu já tô sem mão. Se quiserem experimentar também, a ração não é ruim não, tá? Não quer. Ah, quer, quer. Isso, o Bernardo já foi buscar ela lá atrás. Não, não se preocupe, quando ela chegar aqui, ela vai sair saltando do lado do outro. E detalhe, é a primeira vez que ela vem aqui à frente dessa temporada, então pode correr bem ou pode correr mal. Calma que não é só isso. Pode ser outro beijo. É questão premissão. Vem cá, menina. Isso. Ops, deixou no papel aí. Essa é a nossa tuca. É uma fêmea de turaco péssimo. É pra ir lá. Isso. Agora, tuca. Cadê a senhora que ele tinha a foto? Tá vendo aí? Ela vai passar na mão de vocês várias vezes, não se preocupe. É o turaco péssimo. Essa menina nasceu aqui na sala de criança no ano passado. Turacos, como eu disse, comem fruta. E saltam dessa forma, de galho em galho, pra conseguir o seu alimento. Linda. E o mais curioso de tudo. Quando ela comeu uma fruta, ela engole a fruta com o caroço e tudo. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, que linda. Ai, que linda cá. Não tenho, não tenho. É rápido, não é comum. Vai lá. Vai lá. Vai estar mais cheio. Quer dizer que o que é? Turquinha, vem cá. Olha lá, aquele senhor ficou chateado contigo. Vem cá. Sobe aqui na mão do palmaço. Espeço. Ela quer dizer, comem fruta. Ah, você imagina. Comem fruta. Ó, mas você sabe que tem um shampoo grátis, hein? Às vezes ela faz. Comem fruta, mas não digerem o caroço. Então, quando elas vão pra outro lugar e fazem o seu cocô, nasce uma nova árvore e ela aumenta, assim, o seu supermercado. É um animal muitíssimo importante pro ecossistema. É uma árvore que faz uma refloração verde. Não é refração da luz. Eles possuem duas pigmentações à base de cobre. Um chamado Turacoverdin, que é responsável por essa parte verde. E a Turaquina, que é responsável pela pterre. Tá vendo? Bom, o senhor Sato pode sentar, por favor. Sentar. É, isso. Bom, agora sim. Aduca comia fruta, né? Não, não, o predador. Tá sentado demais. Vamos ver agora com o predador. Sentam. É fofinho, vamos dizer assim. Tem mais beleza do que perigo. Mas tem... Esse perigo não é pra gente. É pros ratos. Porque ela é uma... Uma parceira de ser humano, vamos dizer assim. Essa espécie... Pode mandar, Brant. Pode mandar. Essa espécie é a melhor controladora de ratos que existe no mundo. É melhor que qualquer veneno. O veneno não serve pra nada. Não, não. Não, isso a senhora pode comer. Fica à vontade. Se quiser. Pode, pode. Se não quiser, manda pra cá que eu como. A essa altura eu já tô com fome. Ah, se tiver passados em casa pode levar. Pronto, Bernardo. Deixa vir a nossa menina. Tá tudo bem aí? Isso. Banha lá no coelho. Léia, aqui na frente. Léia, é, os bastidores é o Bernardo. Você é a estrela agora. Vem cá. Se afasta dela, Bernardo. Senão ela vai querer ficar junto contigo. É, aí a comida tá mais fácil. Léia, pronto. Agora sim. Aí vem ela. Como eu falei, a amiga do seu irmão, não? Ixi, tá capo de um ano. Ixi, tá capo de um ano. Ixi, tá capo de um ano. Uma cruja das torres ou uma cruja das igrejas. Ah, uma cruja. Uma cruja fantasma. É uma espécie que tem vários nomes comuns. Essa já não é a Eduarda, foi, não? Não, não. Não, é uma escuta. Quanto tempo, elas criam a Maria Eduarda. É um exemplo. A senhora é a minha Maria Eduarda também. Minha é muito irmã das vezes. Como tá, vai ser? Por cujo das torres. Um excelente predador de ratos. Essa espécie consegue caçar até 1.500 ratos em um ano. Isso por quê? Porque ela reproduz quase que o ano inteiro. Ela coloca ali quatro a cinco ovos. Pronto, escolheu um lugar, agora vai assistir a apresentação. Isso. Léia, eu sei voar, eu sou feio. A atração aqui não sou eu. 1.500 ratos em um ano. Quatro a cinco filhotes por ninhada. Aí quando esses filhos ficam ali um tempo, ou desculpa, vão à vida deles. O que é que tá com ele? Tá com a mão, não é? Sim, eu tô pedindo. Vai ter mais filhos. E reproduzindo dessa forma o ano inteiro, eu costumo dizer que quem põe muito filho no mundo tem que trabalhar pra sustentar. E eles têm que caçar. E caçando 1.500 ratos lá, são 1.500 ratos a menos pra gente. Então, se existe um casal de cruxatóis ali próximo da sua casa, deixa eles quietinhos lá. É melhor estarem ali no campo de ratos. Podem descender. Dá pra largar, meu irmão? Isso. Larga. Quero levar junto? Isso, que lindo. Parece uma pica. Bom, tem os olhos pretos. Quem sabe dizer por que o olho dela é preto? É escuro. Tem ideia? É pra ver de luz. É pra ver de luz. Salve e palmas pra essa senhora, por favor. Se salvou do shampoo grátis e agora acertou a resposta aqui. É pra enxergar durante a noite. Exatamente. Essa rato consegue enxergar um rato a 10 metros de altura no total. Enxergar até oito vezes mais do que a gente não escuta. Não é bem, né? E todo mundo pensa que a visão é melhor. É o mesmo sentido da cruxa. A cruxa enxerga muito bem. É aí que o nosso se estrepa, vamos dizer desse jeito. Elas escutam muito melhor do que enxergam. Elas não precisam ver uma presa pra saber onde ela tá. O ponto exato. Eu vou te ajudar, Larga. O que que ela faz? Elas tem os ouvidos diferentes dos nossos. Nossos ouvidos são simétricos. Tá na mesma altura da cabeça. Nossas orelhas são iguais, na mesma altura. Os telhados são assimétricos. Uma é mais em cima e a outra é mais embaixo. Eles vão captar o ruído em alturas diferentes. E eles também tão dentro desse disco facial que ela tem na cara. Funciona pra ela como uma antena parabólica. Onde ela direciona a cabeça, ela consegue triangular o ruído. Sabe o ponto exato que o rato está, cai em cima dele e pega sem precisar ver. Então, quando disserem que a cruxa enxerga melhor do que escuta, tá errado. Ela escuta muito melhor do que enxerga. Não fala nada, mas escuta muito bem. Bom, o que mais eu posso falar dessa menina? É excelente controladora de ratos. Tá, é branca. É estranho pra uma nave noturna que caça noito à noite ser branca. Ela não tem camuflagem. Ela não consegue se esconder de um predador maior. Um bufo, por exemplo. É aí que mora a estratégia dela. Ela utiliza o fato de ser branca pra se mostrar muito maior do que é. Quando a coisa... Ah, eu mesmo, vai voar. Em casa, né? Quer comida em casa? O que acontece é, quando ela... Já deve ter acontecido, talvez, com alguns de vocês que estão dirigindo a outra estrada à noite, viveu um vulto branco muito grande, passava o ano, mas passou uma árvore ou alguma coisa aqui. Parece ser algo bem grande. Na verdade, é uma coruja das toques. Não tem um metro e vinte de envergadura, mas com a incidência da luz, ela parece ser muito maior do que é. E ela usa isso pra intimidar o predador. E consegue, assim, afastar o predador ou outro. Não é, menina? Palmas pra Léia, gente. Por favor, tá claro se ela vai pra casa. Vai pra casa, dá uma palma, né, Léia? Pelo amor de Deus, pra nem te chamar. Bom, além da coruja, tem outra ave que rapina noturno. Quem sabe qual é? Um mochão e voa. Um mochão e voa. Maníficos. É o único que voa. Não, uma pessoa também voa, mas uma vez só. A maior ave... Não, pera aí. Vocês têm duas ave de rapinas que são noturnas. Uma vocês conheceram agora, que é a coruja. E a outra? Ninguém sabe? É o mocho. É o mocho. Que também é chamado de... Pufo. Isso, bufo. Ah, quem vai buscar? É a Maria? Ah, o peixe que já tá lá dentro. Eles têm o chamado mocho, o nome mocho. Mas também bufo. O bufo, pelo fato, eles bufarem quando estão estressados. Ali atrás tá o Miguel. Tá bem. Vai fazer 18 anos. E calma, não era pra falar a idade, né? Já reclamou? Tá aqui, ó. Essa senhora vai te fazer um vídeo bonito. Vai postar no Instagram e marcar lá. Hashtag Miguel. Olha, olhou pra muba. Vem cá. Uh! Pronto. E aí vem ele, ppc. É a maior ave de rapina. Sim. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Boa tarde. Vamos ver de novo mesmo. Sim, sim. Boa tarde. Foi falta de educação minha. Vamos deixar um espaço pra ele cumprimentar. É o que eu disse. É a maior ave de rapina noturna que existe no mundo. Não existe uma ave de rapina noturna maior do que um bufo real. E ele também é um predador de topo. Esquecer que ele tá lá em cima na cadeia alimentar, assim como tá a orca, o urso. Não tem predador natural direto. Esse menino prenda outros predadores. Crujo das torres como a lenha, crujos do mato e até mesmo falcões perequinhos no momento que vão dormir. No crepúsculo é quando o perigo ronda e eles podem ser capturados por bufo real. Não quer essa gente, né? Vou te elogiando e você vai agradecendo. Maravilha. Bom, como eu falei, caçam várias outras presas, além de aves, lagombofos e mamíferos. Podem caçar coelhos, megas, por cima da cabeça agora. Ah não, esse é o sotaque da buba. Buba é do algarve, você tá aqui do alentejo. Isso. Caçam coelhos. Vai acontecer muito. A ave de rapina noturna que existe no mundo, que tem o segundo aperto de longa, por ser assim, entre as aves mais fortes, de doze. Perdendo só pra água americana, um bufo quando agarra uma presa com seus oito dedos, ele emprega 700 quilos de força, aproximadamente, de pressão, com dois centímetros de garras entrando pela cabeça de uma raposa, ela não vai a lado nenhum. Contando que a maior fêmea já catalogada pesava por volta de 4 quilos. Esse é um macho de 1 quilos, 500, 1 quilos, 600. Consegue imaginar o tamanho de uma fêmea de 4 quilos? É um irmão muito grande, é um irmão muito forte. Consegue sim capturar uma raposa. Não é, garoto? E é, vai lá pra aquele poeiro. Vamos cortar mais um cabelo agora? Gostaram, né? Bom, lá atrás eu disse que a coruja tinha os olhos pretos porque caçava durante a noite. Mas o mocho é uma ave noturna e tem os olhos alaranjados. Deixa eu olhar a cor dos olhos desse menino. É um amarelo com um alaranjado. Mas aí bate alguma coisa errada, porque ele é noturno também, a coruja tem os olhos pretos e ele é amarelo. Por quê? Será que ele realmente é uma ave noturna? Ou a coruja está errada? O que vocês acham? Quem é que está errado nessa história? O mocho ou o coruja? O mocho. Isso porque o mocho não é uma ave de rapina noturna, expressamente noturna. Ele é crepuscular. Exatamente. Exatamente. Eu estou de óculos. Muito obrigado. Mas como eu disse, ele é crepuscular. Ele caça nas primeiras horas do dia e nas últimas horas do dia. Ainda tem um pouquinho de luz ou ela já está indo embora. Não é problema? Ela está começando a chegar ou ela está indo embora. E o que me fala isso é justamente a cor dos olhos. Ele tem a cor dos olhos e não a cor do sol. Preste atenção para ver. É um amarelo para uma alaranjada. Dependendo da subspécie, isso acentua mais o alaranjado ou não. Não é isso, Pinerota? Mais um voo para cá, com o cruzado para essa carne que está dentro de mais de hoje. E só me dá. Então, já que a gente está aqui falando dos olhos, que são amarelos e ele caça no crepúsculo, vamos lá falar mais alguma coisa dos olhos. Ele enxerga muito bem. Esse menino aqui, a um quilômetro de distância, se ele vê um rato no chão, sem camuflagem, é claro, aberto, ele consegue enxergar o rato lá desta manhã, um quilômetro, e ampliar a imagem do rato. Ele dilata a pupila, é como se fosse o zoom de um planóvel ou de uma câmera. Então, ele consegue enxergar muito bem ao meu alcance. Só que, de perto, já tem uma desvantagem, ele já não enxerga tão bem. Isso porque é como se ele tivesse blocos na cara, ele enxerga tudo desfocado, já que está tão próximo da cara dele. Não sei se repararam, ele até agora está recebendo a comida do bico. Eu estou entregando a comida do bico dele. Se eu colocar aqui na luva, ele vai ficar procurando, procurando, até encontrar. Aqui é muito mais fácil. Por quê? Consegue ver essas peninhas que estão em volta do bico? Elas têm a mesma função que o bigode dos gatos. Os gatos têm os bigodes sensitivos, vamos dizer, os sensoriais. Eles têm muito mais sensibilidade nos bigodes do que nos pelos do corpo. Ele tem muito mais sensibilidade nessas penas ao entorno do bico do que qualquer outra perna do seu corpo. A natureza deu isso para ele e também para o senhor entrar com as coisas que estão muito próximas da cara. Esse senhor aí escolheu em um bom lugar, vai ter um bom jeito na coluna. De tanto vir para trás e voltar toda hora. De perto ele não enxerga tão bem. Então ele recebeu bigodes. E a função do bigolar os ovos ali durante a incubação? Como elas têm a visão turva, elas podem partir o ovo com o bico e matar a sua cria. Então elas usam essas peninhas. Um bem sutilmente encostou, ah, está aqui. Empurra um pouquinho para lá, encostou e empurra um pouquinho para cá. Essa é uma das funções. Essa acho que você não vai esquecer. E agora a última para poder fechar. Vocês viram a coluna e agora estão vendo o mocho. Tirando os olhos. É diferente, claro, só uma diferença. Qual a diferença entre um e outro? Quem sabe dizer? O que vocês veem no miguel até que não viram na leia? É aqui as olhinhas aí. As olhinhas. Esses têm vários nomes. Orelhas, antenas, penachos e por aí vai. O nome correto é penacho auricular. É? E a pergunta é, serve para eu ouvir melhor? Sim ou não? Não. É uma pergunta, como é que eu vou dizer? Tem rasteira nessa brincadeira. Se chama penacho auricular, mas não tem nenhuma função auditiva. Ele tem os ouvidos iguais da cruz das torres. Para baixo e assimétricos. Aquilo lá é uma forma deles se comunicarem. Um mocho e outro, eles vão mostrar como eles estão se sentindo, estressados ou atentos. Colocando aquilo para frente ou para trás. Mas se for a penacho, um exemplo que ele usa, que é muito completo, a crista das caturras. A crista das caturras, para cima ou para trás, cada jeito ela cozinha ficada. Mostra como ela está. Penacho tem a mesma função. É o mesmo exemplo, tanto um quanto o outro. Não é isso, minha garota? Agora sim, vamos para esse senhor. É, todo senhor Bernardo, pode chamar o... Vigas, agora é para ir para casa. Isso. Oh! Já foi, para ir para casa é uma máquina. Bom, vou chamar, se ele quiser voltar, não posso fazer nada. Mas se ele ficar lá fora, eu já explico para vocês que não tem problema. Bernardo, tudo certo? Pera, pera. Ele vai vir aqui. É um voo direto aqui para a luva. Não é isso? Pronto, lá. Bernardo vai soltar o Inácio. Se chama Inácio. É, o nome é engraçado, né? Tio do Miguel que trabalha com a gente, se chama Inácio. O Miguel brinca com o tio dele o tempo inteiro. Bernardo, pode soltar. Eu vou direto aqui para a luva, sem carne, sem nada. Inácio, vamos! E aí vem ele? Ah, ah! Oi, Inácio. Não era aqui? Não! Não era aqui? Não? Pode chegar na luva. Esse cara é o meu cheiro. Brincadeira, gente. O Inácio, ele não pousa aqui na luva. Desculpa, eu pensava que estava gravado. Não, não. No dia que ele pousar, eu vou fingir que correu tudo bem. Vou falar que ele chegou com a... Mas ele sempre voa desse jeito. É uma águia das estepes. Eu vou passar para a parte de trás, porque é interessante o Inácio na minha cara feita. Vou falando e vocês vão procurando ele. Ele vai estar voando pela linha das árvores. Daqui a pouco ele aparece, desaparece de novo. Ou sobe ou não. É uma águia das estepes. Essa espécie vive nas estepes do Nepal. E todos os anos migram até a África do Sul. Vamos lá. Moçambique, aquela região ali. Vamos para lá. São planadores. Fazem todo esse trajeto aí em uma semana. O Inácio desceu e desapareceu. É aqui. Está longe? Desse lado? Olha. Ah, chegou aqui há muitos anos atrás. É a única árvore que tem liberdade para voar o tempo que ele quiser. Isso porque eu sei que ele não vai embora. Se ele dormir solto, amanhã de manhã ele vai chegar aqui primeiro que eu. Vai estar pousado aqui no puleiro. É só abrir a porta e entrar. No inverno ele sai, passa dia solto porque é. Depois fechamos ele de novo. Ah, já vem aqui pelo meio das árvores. Ô, Sra. Não era para subir? Isso, lá para baixo? Ah, pelo menos passou para as pessoas te verem. Eu acho que passou, né? Mas aqui, vem cá. Vem cá. Isso. Como eu falei, são planadores. Dependem ali das correntes de ar térmico a subir para conseguirem ganhar altura. Ah, tá. É do contra. Desceu, né? Vai voar. Só porque eu chamei aqui para o puleiro. Ele quer brincar. Como eu falei, é um planador. Assim conseguirem ali que ele subiu o corcão, se subir, você vai ver que ele começa a voar às vezes em círculos sem bater muitas árvores. Às vezes para trabalho. Então eles procuram o ar quente que está a subir e começam a voar em círculos. Assim eles vão ganhando altitude. A essa altura nós não temos muita coisa, né? Ele não vai ter muita facilidade de achar isso. Vai ficar voando ali por mais um tempo. Vamos ver se ele desce. Altura. Para depois a gente chamar ele enquanto o Bernardo soltava ali a última árvore. Espera aí o pé. É, ele está lá para baixo o Bernardo. Tá, está ali. Dinastro, vai, se afasta um pouco que eu vou soltar lá o seu primo. Vocês vivem se estranhando. Eu já vi, hein? É, hoje ele não quer ir para longe, não. Ele está vindo para cá. Ele é bom. Onde é que está a comida? Aí todo mundo fala, ah, mas ele não vai embora. Ele clama, ele não vai embora. Ele tem casa, cama, comida, roupa lavada. Ele vai embora para aqui. Então sobe. Ele sobe muito mais. As árvores conseguem chegar a dois quilômetros de altitude. Vem, Inastro, vem. Se aparecem no céu. Veja lá os círculos. Ah, mais uma voltinha. Por isso que eles são migratórios. Sai dentro dos lados. Outro com esse diário, vamos só planando. Essa distância, você vê bonito? E ele aí vem. Mais alto. Mais alto. Isso. Aí eu solto o menino lá de trás e depois o senhor volta. Quando ele começa a centrar por aqui, ele pensa às vezes que essa ave, essa espécie, é uma águia real. Não sei se você passou pela cabeça de alguém, pela curva. A águia real existe aqui em Portugal, não é fácil. Se não é a do mundo e lá vem o Inácio para chateá-la. É isso, o Margarito? Tem a terceira maior envergadora de todas as águias. Esse rapaz consegue chegar a três metros e vinte com a ponta da asa até a outra. Ele só pede com o alvo atrás e pro codor dos grandes. Fala pra dançar, Bernardo. Dá a louva pra ele com uma comida e leva ele pra dentro. Isso. Leva ele pra dentro que ele sai de novo. O Inácio passou pra lá. Esse bicho, como animais já morreram, é como se fosse uma bicha. Vamos dizer assim. E ele também consegue até comer cristo de croco ou de outro pequeno. Pra você ter ideia. Mas a comida não vai pra aquela bolsa que tá abaixo do palco dele. Joga um incentivo pra ele pra ver se ele sai de novo, Bernardo. Bora, Margarito. Quer mandar, né? Não, tudo tudo bem. Deixa ele quietinho, daqui a pouco ele vai soltar pra cá. Só que ele não voa, não tem problema. Deixa ele guardar do ar. Aquela bolsa embaixo do bico, acho que vocês repararam aquilo. Sim. É, o que que era aquilo, né? Todo mundo fica curioso. Aquilo não é o papo. A comida não vai ele pra dentro. Aquilo sempre é esse arrefecido, enche aquilo de oxigênio, respira muito mais fácil. É um balão de oxigênio, vamos dizer assim. Também é uma coluna amplificadora de sol. Então, você chama a fêmea com aquilo inflado. Amplia a sua voz e ela escuta na distância maior. O Inácio tá ali, sempre a voltinha baixa. Aí, Inácio. Aí, agora eu chamo e não vem. Começa a fazer o arrefecido. Eu vou pra parte de trás, tá, gente? Mas é só pra vocês prestarem atenção nele. Porque às vezes é errado. Bora! Tá ali as voltinhas. Já começa a vir pra cá. Já vai vir pra baixar aqui na frente de vocês. Ó, Inácio. Vem cá. Já vai passear novamente? Não, Inácio. Não tem problema. Ele pode passear e daqui a pouco ele volta pra casa. Então, você acha que vaiphone? Não tem problema. É muito difícil. Tá ali dentro. Tá ali dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.